Essa pele macia Ah, essa boca tão quente, esse jeito carente, me prende pouco a pouco Ah, essa mão carinhosa, e a risada gostosa, que alegra meu dia Gosto de amor e loucura, gosto de fruta madura Que adoça e alimenta, minha fantasia Meu coração só quer você, só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor, eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Ah, essa mão carinhosa, e a risada gostosa, que alegra meu dia Gosto de amor e loucura, gosto de fruta madura Que adoça e alimenta, minha fantasia Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor, eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você